ae 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 ai 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 ae Ai 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 gente, E eu quero entender, Ai 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 gente, É eu quero ser forte, Ai 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 gente, Mas eu quero aprender, Ai 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 gente. Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou Amanhã eu vou, 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 amanhã eu Din, din, din aruande Din, din, din aruande Sim, 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 sim. Tintinti Maruandê 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 Tintinti Maruandê